A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Meus irmãos, amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós no Estudo das Obras de André Luiz. Estamos estudando o Evolução em Dois Mundos, esse livro que foi psicografado por dois médiuns, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E dentro desse livro estamos no capítulo 10, que vem falar sobre palavra e responsabilidade. É um tema muito interessante, muito interessante mesmo. A questão da palavra, ela é tão séria que a gente vê que o para a cultura grega, o verbo tem a ver com criação. Tem a ver com a criação. Tem a ver com essa necessidade que a gente tem de estabelecer, de cumprir a parte que nos compete na obra da criação. Somos co-criadores e a palavra é um grande instrumento dentro desse processo. Então, hoje a gente vai para o subtítulo que André Luiz fala, intitula como o mecanismo da palavra. E ele diz assim, com extremo carinho, devagarosa confecção, os técnicos da espiritualidade superior compõem a cartilagem situada em plano inferior, a cricoide. E aí, o que é a cricoide, gente? É um anel modificado da traqueia, sustentando uma placa na parte posterior, sobre a qual, no bordo superior e de ambos os lados da linha média, se apoiam as duas aditenoides, que se permitem, assim, a conjunção ou o afastamento entre si. É como se fosse uma, vamos dizer assim, uma gaita de fole, né? Se fosse um fole. E elas se articulam, se combinam, e olha que coisa interessante, sem a gente ter nenhum trabalho. Queridos, quanta coisa, quantos elementos estão trabalhando para a gente dar conta da nossa reencarnação? É trabalho, é esforço. E isso surgiu com, assim, a supervisão, com a orientação, com a assistência desses instrutores do espírito. Então, a gente está usufruindo de um trabalho que foi feito por alguém com competência. E ele continua. Cada uma possui, na base, uma apófise, que é uma saliência, uma iminência, né? Em uma parte do organismo. A interna, vocal, em que está inserida a parte superior da corda vocal verdadeira do mesmo lado. E a outra, que é externa, muscular. Com a mesma habilidade, os técnicos, e aí técnico está com letra maiúscula, quer dizer, é técnico mesmo, técnico espiritual. Os técnicos tecem a cartilagem localizada na região anterior ou cartilagem tireoide. A destacar-se sobre a pele no chamado pomo de Adão. Em suas lâminas verticais, que se conjugam na linha mediana. Traçando um ângulo de Hedro. E aí, a gente vai ter que ver o que é ângulo de Hedro, né? A gente viu um pouquinho. Relativo ao ângulo formado pelo encontro de dois planos. Dois planos. Então, um ângulo de Hedro, que se volta para a retaguarda e onde se fixam as corpias vocais verdadeiras. Cardilagem essa, que por baixo se une com o anel do aclicóide e por cima com o ocioide. Através de membranas e ligamentos, ao qual fornece apoio para a implantação do laringe. Olha só, gente. É como se fizesse uma caminha, né? Esse apoio, tudo certinho. Tudo certo. Acima das corpias vocais verdadeiras, surgem as corpias vocais falsas. Alimitarem com a parede os ventrículos laterais de Morgani. Então, vamos ver aqui que ventrículo é uma cavidade ou bolsa de cada lado da laringe. Entre as cordas vocais falsas, acima, e as cordas verdadeiras, abaixo. Então, tudo tendo uma utilidade, tudo tendo um encaminhamento, né? Tudo sendo defesa, ordem, tudo isso. E ele vai continuando. Todos os músculos que garantem o movimento das cordas são pares, exceto o aritenoide, assegurando as funções da guarda focal e formando com avançado primor de previsão e eficiência a abóbora de precioso condicionamento, onde a pressão do ar pode fazer com segurança para separar as cordas vocais de serviço. Então, ali tem uma caixa acústica perfeita, gente. E aí alguém pode fazer, mas pode regular como se faz com a outra? Pode sim. A gente sabe as pessoas que estudam canto. O trabalho dos fonoaudiólogos é muito nisso, né? Para que a criatura adeque, aguarde. Por quê? Porque o uso irregular, o uso sem conhecimento, né? Ele pode causar os calos. A gente pode lesar na encarnação, pelo uso inconsequente, pelo mau uso, a gente pode lesar as cordas vocais. Então, tem todo um cuidado. Eu até brinco muito da questão do gelo. Eu aprendi isso, né? Que quem fala, quem muda da palavra, deve evitar esse excesso de gelado, excesso também de quentura, né? A gente tem que ter cuidado com isso, né? Não quer dizer que eu nunca vou tomar um sorvete, eu nunca vou tomar um suco e tudo, mas assim, tomar com consciência. Porque o excesso de gelo, ele acaba lesando. E por isso, a gente vê até em algumas casas espíritas, o cuidado. Qual é a água que você quer tomar? É quase sempre uma água misturada, se está muito calor, né? Uma água temperada. Por quê, né? Quase sempre, na hora que vai se tomar, ela está num estado mais agradável. Porque aí você aquece falando. E depois você joga gelo, isso aí é uma agressão ao seu organismo, né? Mas isso aí é para quem fala, para quem estiver interessado, tá bom? Aí ele vai entrar no outro subtítulo, que é a linguagem convencional. E ele diz assim. Aprende, então, o homem, com o amparo dos sábios tutores que o inspiram, a constituição mecânica das palavras, provendo da mente a força com que aciona os implementos da voz, gerando vibrações nos músculos torácicos, incluindo os pulmões e a traqueia, como no fole, e fazendo ressoar o som no laringe e na boca, que exprime também cavidades supraglóticas para a criação. Enfim, da linguagem convencional, com que reforça a linguagem mímica e primitiva, por ele adquirida de longa viagem através do reino animal. Então, esse pulmão, essa ressonância, a gente tem, e outros animais também tem, né? A gente sabe, cada um adequado à sua vida, cada um adequado ao seu estágio, mas todos os animais têm esse esquema, esse sentido de ressonância. Principalmente os animais superiores, não é isso? Há esse modo natural de exprimir-se por gestos e atitudes silenciosos, em que se derrama as suas forças acumuladas de afetividade e satisfação, desagrado ou rancor, em descargas fluídicas e eletromagnéticas de natureza construtiva ou destrutiva, superpõe à criatura humana os valores do verbo articulado, com que acrisola as manifestações mais íntimas, habilitando-se a recolher, por intermédio da sinalética espacial na escala dos sonhos, a experiência dos irmãos que caminham na vanguarda e aprendendo a educar-se para merecer esse tipo de assistência, que lhe otorgará o estado de alegria maior ante as perspectivas da cultura com que a vida lhe responde às indagações. E Emmanuel, nesse belíssimo livro, intitulado Segue-me, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele tem uma lição cujo título é A Porta da Palavra. E ele fala assim, Orando também, juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. É uma expressão de Paulo, na sua carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 3. E Emmanuel nos diz assim, A atualidade terrestre dispõe dos mais avançados processos de comunicação entre os homens. No só dia, aviões sobrevoam nações diversas. O rádio e a televisão alteram o antigo poder do espaço. Quantos milhões de criaturas, porém, se reconhecem profundamente isoladas dentro de si, ainda mesmo quando parte integrante da multidão? Quantos seres humanos varam largos trechos da existência, expedindo o apelo de socorro espiritual de outros seres humanos, sem qualquer resposta que lhes acerene o campo emotivo? O que mais singulariza o problema é que nem sempre vale a presença material de alguém para o auxílio de que outro alguém se reconhece necessitado. Quem sofre, prefere solidão à companhia daqueles que lhes agravam o sofrimento. Todos nós carecemos de alívio na hora da angústia ou de apoio em momentos difíceis. E, para isso, contamos recebendo àqueles que nos rodeiam a frase compreensiva e conveniente. Entretanto, nesse sentido, não bastará que os nossos benfeitores nos manejem corretamente o idioma ou nos identifiquem o grau de cultura. É imperioso nos reconheçam os sentimentos e problemas, os ideais e realizações. Meditemos, pois, na importância do verbo e roguemos a Deus nos inspire a fim de encontrarmos a porta adequada à palavra certa e sermos úteis aos outros, tanto quanto esperamos que os outros sejam úteis a nós. É a porta da palavra do livro Segue-me, de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. É muito interessante, né? Como é que a palavra nos ajuda? Como é que todos nós poderemos relacionar momentos muito difíceis? Uma palavra nos orientou, nos ajudou a tomar a melhor resolução, nos consolou, nos ensinou. Então, assim como nós recebemos, que a gente também possa compartilhar essa boa palavra. A campanha da boa palavra, eu estou lembrando do nosso bordalo, que sempre fala sobre isso, campanha da boa palavra. Falar no bem, orientar o pensamento, o sentimento em direção à luz. Então, estamos nós aqui na Rádio Rio de Janeiro, no estudo das obras de André Luiz, no programa Evolução em Dois Mundos. É o livro desse momento. Estamos no capítulo décimo desse mesmo livro, que fala sobre palavra e responsabilidade. E, nesse momento, vamos entrar no sub-item que André Luiz intitulou com pensamento contínuo. E ele diz assim, com o exercício incessante fácil da palavra, a energia mental do homem primitivo encontra insopitável desenvolvimento por adquirir gradativamente a mobilidade e a elasticidade imprescindíveis à expansão do pensamento, que, então, paulatinamente se dilata, estabelecendo no mundo tribal todo um oceano de energia sutil, em que as consciências encarnadas e desencarnadas se refletem sem dificuldade umas às outras. Então, é através dessa comunicação, através da palavra, que a gente vai tendo uma elasticidade para expressar o nosso pensamento e para também entender o pensamento do outro. E isso, gente, desde o mundo primitivo. E ele fala aqui, estabelecendo todo um oceano de energia sutil, por quê? Porque a palavra vibra. O som é vibração, são ondas sonoras e essa palavra ela vai atingir, ela vai qualificar o ambiente. A gente sabe, através do relato de médios, de médios videntes, que às vezes eles chegam num ambiente, um ambiente até é pomposo, um ambiente é sofisticado, mas eles observam na parede, nas paredes algumas manchas, que não são as manchas causadas pela falta de higiene física, mas sim as paredes, as manchas causadas pela falta de higiene psíquica, em que através da palavra, discussões, discussões, desentendimentos, palavra de baixo calão, tudo isso, gente, vai desqualificando o ambiente e fica marcado ali. E se fica marcado ali, tem um poder magnético, automaticamente a atração dos espíritos não será a mais conveniente, não será a melhor. Então, a gente observe bem o que a gente ia estar falando ou então o que a gente está permitindo que entre no nosso ambiente. muitas vezes eu não falo, mas eu assisto, eu aplaudo, eu compartilho, eu gasto tempo e tudo isso vai impregnar o ambiente que eu estou vivendo. É essa qualidade vibratória do ambiente que a nossa palavra vai dando. Então, a gente já viu o valor da boa música, o valor da boa música que harmoniza o ambiente, o valor de uma mensagem boa, de um pensamento bom, tudo isso vai sendo expresso, vai sendo expresso e impresso, vou colocar assim, infregnando o ambiente em que nós estamos vivendo. Então, o pensamento contínuo faz com que a gente consiga articular a palavra, articular o pensamento, completar o pensamento, organizar esse pensamento. E aí continua o nosso André Luiz falando. Valendo-se dessa instituição de permuta constante, as inteligências divinas dosam os recursos da influência e da sugestão e convidam o espírito terrestre ao justo despertamento na responsabilidade com que lhe cabe conduzir a própria jornada. Olha só, gente. Então, se eu qualifico, se eu envio, eu começo a ter uma responsabilidade nisso. Porque se a minha palavra, esse meu pensamento é a minha vida, eu sou responsável pela minha vida. Vamos lembrar em programas anteriores, quando os espíritos falaram do despertar da consciência. Quanto mais a consciência está desperta, menos o automatismo, muito mais a busca do melhor, a consciência desperta para a busca do melhor. Por quê? A lei de Deus está na consciência e a lei de Deus é para a nossa felicidade, é para o nosso progresso. Então, é essa responsabilidade na condução da vida que a gente vai tendo. E aí ele continua. Pela compreensão progressiva entre as criaturas, por intermédio da palavra, que assegura o pronto intercâmbio, fundamenta-se no cérebro o pensamento contínuo. E por semelhante maravilha da alma, as ideias relâmpagos e as ideias fragmentos da crisálida da consciência do reino animal se transformam em conceitos e inquirições, traduzindo desejos e ideias de alentada substância íntima. Então, assim, no animal, ideia relâmpago, ideia fragmentária, e aí a gente sabe que tem estudos atuais que provam que o animal tem o pensamento contínuo, principalmente superiores. Eles conseguem ter o pensamento contínuo, mas esse pensamento contínuo, ele é limitado. É limitado a quê? A satisfação das próprias necessidades. Necessidade de conservação, necessidade do relacionamento no próprio grupo. A gente tem aquela ideia, aquela experiência bem comentada dos primatas, em que, na verdade, tem o caixa de banana, que é o alimento dele. E aí, em determinado momento, os cientistas colocam o caixa de banana bem alto. E no chão, eles têm alguns pedaços, alguns tubos, que são inconectáveis, eles podem ser juntos. E aí, o chimpanzé vai, tenta com o tubo, não consegue, ele pula, não consegue. E aí, daqui a pouco, ele começa a olhar o tubo à sua volta. E daqui a pouco, ele começa a experimentar e ver que o tubo é encaixável, ele pode encaixar os tubos. E aí, ele encaixa um, sobe, pula, não consegue. Aí, encaixa dois e daqui a pouco, ele consegue, com o tubo, tirar. Então, foi uma experiência adquirida. Para quê? Para a conservação, para a sua fome. E aí, aquilo vai ficando acumulado, quer dizer, toda vez que ele vê uma caixa de banana alto, ele automaticamente vai lá, encaixa o tubinho e vai e faz. Isso é um armazenamento da experiência, é um pensamento contínuo para a satisfação de uma necessidade física, uma necessidade da fome. Como em até outras experiências, a questão da emoção, quando morre alguém do grupo, e aí, alguém do grupo, do seu grupo de convivência morre. E ele é capaz de chorar, ele cheira o lugar em que a criatura estava. Então, por quê? Porque há necessidade da vida social, do relacionamento e no momento em que aquele elemento do bando se foi ou morreu, ele sente falta da convivência necessária. E aí, alguns até colocam dessa elaboração, desse luto ocorrendo entre os primatas. Mas, em princípio, principalmente naquelas classes mais inferiores, só o ideia relâmpago, fragmentos da crisálida de consciência. que ele não é como a gente que não para de pensar. O ser humano não para de pensar, daí o pensamento se é um atributo do espírito humano e esse pensamento contínuo também. E ele continua a nos explicar assim, começando a fixar o pensamento em si mesmo, fatigando-se para concatená-lo e exprimi-lo, confiou-se o homem a novo tipo de repouso, a meditação compulsória. Ante os problemas da própria vida. Olha só, nós somos capazes de pensar na nossa própria vida, no que passou, no que está acontecendo e no porvir, naquilo que virá. Passando a exteriorizar inconscientemente as próprias ideias e com isso a desprender-se do carro dentro de carne, desligando as células células do seu corpo espiritual das células físicas durante o sono comum para receber em atitude passiva ou de curta movimentação junto do próprio corpo adormecido, a visita dos benfeitores espirituais que os instruem sobre a questão moral. Eu achei muito interessante essa colocação em que ele vai falando do pensamento contínuo, a meditação acerca da própria vida e a oportunidade, a necessidade do sono, porque o sono é uma necessidade de fazer eu vou dormir para descansar minha mente. só que nesse descanso a gente tem a visita desses benfeitores espirituais ou ele vem a nós ou a gente vai a ele para quê? Para ser instruído sobre a questão moral. É sempre que a gente fala do aproveitamento do sono. Eu posso dormir para ser curado ou para ter um alívio de um mal-estar físico, de uma doença física. Eu posso dormir para aprender. E o corpo pode dormir para que eu como espírito possa fazer parte de equipe de ajuda, de consolação, de socorro. E quem é que pode coordenar isso? Somos nós, espíritos imortais, através da educação do nosso pensamento, da nossa vontade. Às vezes eu falo assim, ah, mas eu não consigo sozinha, eu sou uma pessoa que tem o pensamento dispersivo e é muito complicado e tudo. E aí a gente usa o quê? A prece. Uma pequena leitura, a música, mas a prece, pedindo a Deus, ajuda, para entrarmos em conexão com esses amigos espirituais. E ele encerra esse item dizendo assim, o continuismo da ideia consciente acende a luz da memória sobre o pedestal do automatismo. E aí é muito interessante, é o que a gente colocou, experiência aprendida fica arquivada, ninguém tira. É o tesouro da experiência, é o tesouro da vida, né? Então, o que a gente possa no dia de hoje é armazenar as excelentes experiências que a bênção do pensamento contínuo em nossa vida está nos proporcionando, está nos dando, está nos oportunizando, que a gente possa bem aproveitar o nosso tempo, a nossa palavra, o nosso pensamento, a nossa ação. Muita paz, amigos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz.